Agora você vai conhecer um projeto social que tem o objetivo de tirar crianças das ruas, do mundo das drogas, oferecendo um futuro melhor por meio do esporte. É o projeto Avante, já colhe resultados com atletas trilhando um caminho de conquistas dentro do jiu-jitsu. Aos 14 anos de idade, Giovanna é um dos grandes destaques da nova geração do jiu-jitsu no Pará. Campeã sul-americana, a jovem já alcançou 40 medalhas ao longo da curta carreira. Eu comecei aos 4, participei de alguns campeonatos, mas eu não era tão frequente aos campeonatos. Ano passado eu comecei a ir para fora, para Belém, eu vim muito para Belém ano passado, fui para o Rio de Janeiro e consegui conquistar bastante medalhas e aí no total eu tenho umas 40. Lohana Castro treina há 3 anos. A atleta marabaense ocupa o 12º lugar dos melhores atletas de jiu-jitsu do Brasil. A gente está treinando muito para esse brasileiro, o campeonato maior do Brasil. A gente vai disputar agora a AJP aqui em Belém. E eu estou muito feliz por esse campeonato e espero que eu possa obter melhores resultados. A mais nova da equipe é a Mércia. A jovem também pretende seguir o caminho das amigas. A minha experiência está sendo incrível, porque como eu sou PCD, o jiu-jitsu hoje está me dando uma nova vida, porque me ajuda muito no equilíbrio. Eu tenho que adaptar alguns golpes para poder, eu realmente praticar o jiu-jitsu, por conta da minha amputação da perna, mas ele está me dando uma visão totalmente diferente de como eu posso levar a vida. Futuramente, nos campeonatos também, e já almejando a faixa preta, claro. O grupo faz parte do projeto Avante, coordenado e idealizado pelo professor Reginaldo, no município de Marabá. É um projeto que hoje atende na modalidade de jiu-jitsu também. Todos os esportes ele está abrangendo. Só que hoje a gente está trabalhando um pouco, focado um pouco mais na arte marcial do jiu-jitsu na equipe Avante ao esporte. E a gente está captando esses talentos que a gente tem no nosso estado e trazendo para disputar esses campeonatos de níveis estaduais, nacionais e até mesmo internacionais. A equipe de meninas superpoderosas se prepara para disputar o campeonato brasileiro. Tentar trazer esse título para o nosso estado. A gente tem atletas aqui que já torceram títulos internacionais, mas ainda bateu várias vezes na trave esse título brasileiro. Então está faltando esse título para o nosso estado ainda e da equipe Avante.